Oi, afirma a juiz da recuperação judicial que pode pagar suas dívidas por três anos. A Oi, que está perto de concluir a recuperação judicial inicial de 2016, entregou na semana passada à justiça o lado atestando a sua capacidade de honrar suas dívidas nos próximos três anos. O documento é uma resposta ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que se manifestou favorável ao encerramento do processo de recuperação judicial, desde que a operadora comprovasse a sua sustentabilidade financeira. Esse apontamento foi acolhido pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde corre o processo de acompanhamento. A agência determinou que seja repassado ao consumidor da Oi o direito da portabilidade. Então a Oi contratou a consultoria Lix Contadores Associados para elaborar um parecer econômico-financeiro que demonstra a viabilidade da companhia de sustentar a próximo triênio. A nova técnica foi encaminhada ao juízo em uma manifestação elaborada por três escritórios de advocacia, Basílio Advogados, BMA e Rosman, Penalva, Souza Leão, Franco e Vale. A peça afirma que a consultoria concluiu que a Recuperandas possui plena capacidade de adimplir com seus compromissos assumidos com os próximos três anos. Também descreve que a implementação das diversas medidas previstas no plano de recuperação judicial gerar a liquidez necessária para a manutenção da atividade empresarial e pagamento dos créditos concursais. A consultoria calculou que o caixa disponível atual do Grupo Oi, somado aos recursos adicionais previstos, vai atingir o montante de R$ 6,331 bilhões até o final de 2002 e até 2003, R$ 10,974 bilhões paralelamente. O valor nominal das obrigações previstos para o próximo triênio alcança o montante de R$ 8,02 bilhões. No fim do segundo trimestre de 2002, os recursos em casa totalizam R$ 5,031 bilhões. Oi, afirma a juiz da recuperação judicial que pode pagar suas dívidas por três anos. Portanto, a companhia ainda terá valores relevantes à disposição em seu caixa após a quitação das obrigações previstas, ressaltaram os advogados. Na sua avaliação, isso evidencia não só o sucesso desse processo de recuperação judicial, mas também a capacidade de as recuperandas adimplirem com as suas obrigações recorrentes. A expectativa é que o caixa da Oi engorde por meio da venda de ativos em operações que já foram aprovadas pelos credores, comunicadas ao mercado e colocadas em andamento. Entram aí os ativos alienados com parte do plano de recuperação, a operação de TV por assinatura em móveis e as torres. Vai lembrar que a Oi já recebeu as principais parcelas da venda às suas redes móveis para a trio Team Vive Claro, bem como o da alienação do controle da empresa da fibra ótica VTAL para o BTG Pactual. Além disso, a Oi acertou recentemente a venda de um conjunto de 8 mil torres para a E-Line e a unidade de TV digital por satélite para a Sky, negócios que ainda não foram formalmente concluídos e nem pagos. Ficou de fora da conta o processo de arbitragem movido para a Oi contra a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, por meio da qual a companhia estima ter o saldo de R$ 16 bilhões, ao seu favor e hundo de medidas necessárias para o reequilíbrio do seu contrato da concessão de telefonia fixa.